Neboeiro de sopa de ervilha! Manny, liga o limpador! Flint, tem uma imensa gastroprecipitação acumulada em volta da máquina. É como se ela estivesse... Dentro de uma amôndega gigante. A água entra por cima e um enorme furacão de comida sai por baixo. Ainda bem que eu vim de volta. Alguém aí pediu pizza? Segura a vibre! A pizza está atrás da gente! Comida temperamental? Isso é possível! Nossa estrutura molecular dela se transmutou e virou super comida. Ela foi alterada geneticamente para proteger a flixão brasileira. Foi por pouco. Imagina se a gente perde a senha desativadora? Oh-oh! Loja de pesca do Tim. Pai, você está bem? Legal! É... Preciso de um favor. O destino do mundo depende disso. Diga, Marujo, do que você precisa? Você tem que ir no laboratório, entrar no meu e-mail e enviar um arquivo para o meu celular. Tá bom. Quer que eu dirije? Pode ser. Nossa, você manda melhor do que eu. Aham. Maravilha, o plano é o seguinte. A Sim e eu vamos entrar no Monte Garóide por aqui e vamos direto até o Flitzam de Ferro. Manny, você fica com o Steve no carro voador. Tira isso da boca. Assim que o meu pai enviar a senha desativadora, a gente destrói a máquina e se encontra aqui, no Tuto Oeste, em... Quanto falta até o mundo acabar? Uns 20 minutos. Então dá tempo. E o Brent aqui? O que que eu faço? É... Você vai ser o presidente do banco de trás. Abrindo a escotilha. Virando de ponta cabeça. Já! Primeiras damas. Não? Então tá. Espere por mim! Se a gente seguir o curso, a gente vai estar direto para você! Que equipe, hein?